Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Anderson, sou designer de balões, tenho uma empresa especializada em decoração com balão que se chama SA Eventos e Festa e eu vim aqui hoje no canal da Happy Day para ensinar para vocês uma base de mesa para você que vai fazer aniversário do seu pet. Vem aprender comigo? Pessoal, para esse projeto nós vamos usar balões 260 branco, 260 amarelo ou da cor que você quiser, que vai ser o nosso cachorrinho, balões alumínio natural e o balão cristal verde, tá? Aqui eu vou precisar de um auxílio de uma vareta também, tesoura e aqui eu tenho uma basezinha de MDF com pedacinho de vergalhão de 10 cm, mas você também pode usar um pezinho de água para fazer peso na base, certo? Vamos lá fazer o nosso arranjo então? Pessoal, como a gente está usando aqui o verde cristal esmeralda, a gente vai usar o natural alumínio dentro para dar um efeito mais brilhoso, tá? E para isso a gente vai precisar do auxílio de uma vareta. Então como a gente vai fazer? A gente vai pegar o balão que vai de dentro, que vai ser o natural alumínio, vai colocar aqui na vareta e vai pôr dentro do balão cristal. Isso a gente vai fazer em oito balões, tá bom? Aqui a gente já tem oito balões customizados e a gente vai encher os balões, quatro balões a dez pumps, tá bom? Então vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E vai fazer um duplê. E agora a gente vai fazer um cluster nesse mesmo tamanho. Eu já vou prender aqui na minha basezinha de madeira. Então é sempre bom lembrar. A gente põe aqui na basezinha e gira duas vezes. E o meio a gente empurra para baixo. Para a parte de cima, a gente vai encher apenas quatro pampos. Então a gente empurra todo o balão. Três, quatro. Aqui você também pode fazer com o balão cinco polegadas, pois ele é um tamanho menor. Mas eu estou mostrando essa técnica para vocês que a gente também pode usar o balão maior. Então é só a gente puxar mais o balão para dentro e a gente consegue fazer um balão pequenininho, mesmo com o balão grande. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Então, tá vendo que está sem biquinho nenhum, mas com o balão grande. Agora aqui eu vou puxar um gargalo daqui de baixo e prender o cluster de cima que está menorzinho. Pessoal, aqui é como se fosse o jardinzinho do nosso cachorrinho. Agora a gente vai fazer um cachorrinho tradicional, daqueles que vocês já conhecem. Então eu vou pegar agora um 260 amarelo, que vai ser a cor do meu cachorrinho. Então, daquela forma que vocês já conhecem. Uma torção, uma outra torção. Agora você vai fazer uma torção do mesmo tamanho e juntar essas duas torções. Vai fazer o pescocinho, uma torção. E agora duas torções do mesmo tamanho e juntar. Primeira perninha. Aí o corpinho. E duas torções do mesmo tamanho, para fazer a parte de baixo. Então aqui a gente tem o nosso cachorrinho, que a gente vai colar daqui a pouquinho. Tá? Mas eu vou fazer também agora um osso. Eu vou pegar balão 260 branco. Para fazer o nosso ossinho, não tem segredo. É só vocês encherem o balão. Vocês vão fazer uma bolinha. Outra bolinha. Essa ponta aqui, vocês vão amarrar aqui. E torcer aqui no meio. Vai medir o tamanho do osso que você quer. Aqui eu quero mais ou menos desse tamanho. Duas bolinhas. Juntar essas duas bolinhas. E torcer elas no meio. O resto é sobra. Vocês podem simplesmente cortar. Agora, tudo isso a gente vai colar aqui na nossa peça. Tá? Aqui eu estou usando a cola spray Amazonas. Tá? Então vocês só vão aplicar aqui no balão. E pressionar contra o balão. E segurar alguns segundinhos. Que ele já vai ficar preso. Aqui o nosso cachorrinho, a gente vai fazer a mesma coisa. Então vamos fazer aqui nas perninhas. Vocês podem tirar um pouquinho e voltar novamente. E segurar até colar. De mesa que fica maravilhoso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, de compartilhar. E de mandar para todo mundo. Para aprender a fazer essa base de mesa maravilhosa. Meu nome é Anderson Soares. Um beijo. E até a próxima. Não é só um bolinho. É a decoração da sua festa. Se surpreenda com a qualidade dos kits Festa Happy Day. Agora a sua única preocupação será se divertir. Happy Day Festas. Seu momento feliz. E até a próxima.